Olá, apresados companheiros. Olá, apresados companheiros, olá, queridos amigos e amigas, que lambança, que lambança, que confusão, que esculhambação, que bagunça, essa gente do Bolsonaro, faz em tudo que é lugar aonde se mete. Existe uma figura da mitologia, existe uma figura da mitologia que era o chamado rei Midas. O rei Midas, ele era uma pessoa muito avarenta, e tudo aquilo que o rei Midas encostava virava ouro. De tão avarento, de tão sovina, de tão mesquinho que ele era, os deuses deram pro Midas essa capacidade. Tudo que ele encostava virava ouro. E ele, no primeiro momento, achou que isso era uma grande vantagem, que era uma coisa muito positiva. E ele acabou morrendo por conta disso. A comida virava ouro, a água virava ouro, tudo virava ouro. Então, a mitologia ensina essa história sobre o rei Midas. O Bolsonaro é o rei, rei M, ele não é Midas. Ele é o rei M, eu não vou dizer M, porque depois ocorre o risco de ele ser bloqueado, alguma coisa. Mas tem o rei Midas e o rei M, o Bolsonaro é o rei M. Tudo que ele encosta, apodrece. Tudo que ele encosta, apodrece. E o Bolsonaro, ele tem uma estratégia de lançar sua influência, lançar os seus tentáculos, em todo tipo de instituição da sociedade brasileira. Inclusive no futebol, inclusive no futebol. Esse caboclo, esse tal de caboclo, que de caboclo eu acho que não tem nada, é uma dessas figuras bolsonaristas que foi colocado, né? Né, Neto Viana? É o rei M, o rei M. O rei M. Tem o rei Midas e tem o rei M. O Antônio Anjo está dizendo aqui o que eu pensei em dizer. O Bolsonaro é o rei M. O rei da M. Tudo que ele encosta, se transforma. E ele tentou, gente, ele está tentando criar também um sistema de controle do futebol no Brasil. O futebol no Brasil. Está em guerra nesse momento uma disputa pelo controle do futebol brasileiro. E os bolsonaristas, né, enxergam do Tite, do técnico Tite, um representante do setor não-bolsonarista. E eu até acho, gente, o Tite está muito longe de ser um cara do PT. O Tite está muito longe de ser um cara do PT. Agora, eu acho que ele é uma figura que não é negacionista, né? É uma figura que, quando ele era técnico do Corinthians, o presidente Lula, né, o presidente Lula é corintiano, ele reuniu com o Lula, levou a taça para o Lula, sempre teve uma relação de respeito com o presidente Lula, né? Quando o Lula teve câncer, ele mandou um vídeo para o Lula. Uma relação normal, gente. Uma relação normal, né? Num presidente da República com o técnico da seleção. nada mais do que uma relação institucional. Mas, como o Bolsonaro agora está apostando em trazer uma nova polêmica, porque o Bolsonaro se alimenta da polêmica. Ele se alimenta da discórdia. Então, ele está tentando agora, em função desse tema da Copa América, criar uma nova polêmica. Criar uma nova polêmica. Que é essa história de trazer a Copa América para cá, de qualquer jeito. E é evidente que é um tema que gerou uma polêmica. E parte dos jogadores, a maior parte dos jogadores, não só no Brasil, mas também em outros países, não querem transformar o futebol num fator de disseminação da doença, de propagação da doença. Isso é natural. Então, gente, o que acontece? Os jogadores, o Casimiro, outros jogadores, começaram a questionar a Copa América. E além de questionar a Copa América, começaram a questionar ela ser no Brasil. E isso, evidentemente, provocou uma revolta dos bolsonaristas. que já estavam anunciando a demissão do Tite para essa semana. E esse caboclo, esse que foi afastado hoje, por denúncia de assédio sexual, por denúncia de assédio moral, esse caboclo, ele estava anunciando que amanhã ele ia demitir a diretoria da CPF, terça-feira, terça-feira, ele ia demitir o Tite. E que queriam botar um bolsonarista de técnico da seleção. O nome, inclusive, mais cortado é o nome do Renato Gaúcho. É o nome do Renato Gaúcho. Que é, declaradamente, um bolsonarista. Estão falando, inclusive, que a ideia, caso os jogadores realmente fiquem junto com o Tite, é botar um time. Estão falando de botar o Flamengo para jogar a Copa América pelo Brasil e botar mais três ou quatro jogadores como o Felipe Melo e alguns outros jogadores e tentar formar um time bolsonarista. Então, o Bolsonaro tenta se apropriar de tudo, de tudo. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu vou fazer um parênteses até o Cílios. Que é o seguinte, o pessoal está perguntando aqui como é que foi o Inter hoje. Olha, gente, eu sou colorado e eu não sou colorado só na hora que o Inter ganha. Certo? Nós tivemos um domingo complicado hoje. Tivemos um domingo complicado. Fazia muito tempo que o Inter não, como foi dito aqui por alguém, não tomava uma sapatada como levamos hoje. Tomamos 5 a 1 hoje. 5 a 1. Tomamos 5 a 1 do Fortaleza. Eu assisti a camiseta, eu assisti o jogo com a camiseta do Inter. Agora, vocês acham que eu vou me acovardar e não vou vir aqui na live com a minha camiseta do Inter porque nós tomamos 5 a 1 do Fortaleza? Sem chance, gente. Sem chance. Então, eu sou colorado e sou colorado quando a gente ganha e sou colorado quando a gente perde. Um parabéns ao Fortaleza. O Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro na primeira rodada e o Fortaleza ganhou do Inter hoje na segunda rodada. Digamos assim, uma jornada, foi uma jornada complicada, foi uma jornada difícil para nós hoje. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Começamos mal, tomamos um gol confuso, depois tivemos um jogador expulso, depois tomamos outro gol bobo e depois teve um gol contra, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas faz parte, gente. Faz parte. A gente não pode, Alfredo Anicastro, ser colorado e torcer para o nosso time só quando o time ganha. Aí é fácil. então deu tudo errado, deu tudo errado o nosso time hoje. Foi uma... Parabéns ao Fortaleza. Forcedores do Fortaleza que estão aqui, parabéns ao Fortaleza. Estão de parabéns, tiveram uma partida hoje histórica. E foi bom para o Fortaleza, foi ruim para nós, tomamos cinco. Cinco a um. A gente fazia muito tempo que o Inter não tomava cinco a um. mas tomamos. Tomamos e... Como se diz na gíria do futebol, estamos de cabeça inchada, né? Estamos de cabeça inchada. Mas, gente, olha só. O tema do futebol está quente. O tema do futebol está quente. Por quê? Porque o Bolsonaro politizou o futebol. porque o Bolsonaro está tentando transformar a Copa América num elemento de discórdia, de ressentimento, de briga, né? Está tentando transformar o assunto da Copa América num assunto para criar mais um ambiente de discórdia dentro do país. E os jogadores estão fechados com o Tite. os jogadores estão fechados com o Tite. E esse caboclo aí, o caboclo que foi afastado hoje e que está sendo denunciado por assédio sexual, assédio moral, já tinha sumido com o Bolsonaro, já tinha sumido com o Bolsonaro, e que amanhã ele ia começar a encaminhar o negócio para terça-feira demitir o Tite. E colocar alguém da confiança do Bolsonaro na CPF. A imprensa está dizendo que ele tinha se comprometido em botar o Renato Gaúcho. Olha, gente, não é porque eu sou colorado, esquece o Grêmio nessa história, esquece o Grêmio, eu não estou tirando onda do Grêmio aqui. O Renato Gaúcho é um bolsonarista declarado, é um bolsonarista convicto. Existem no futebol brasileiro algumas figuras que são bolsonaristas, aquele Felipe Nelo, um bolsonarista convicto. E eles estão tentando, quer dizer, porque aí tem duas questões que estão em jogo, tem duas questões que estão em disputa. A primeira, a primeira é a história do SBT, né? Como o SBT, como o SBT tem os direitos exclusivos de transmissão da Copa América, e o Bolsonaro tem uma aliança forte com o SBT hoje, o gerro do Silvio Santos é o ministro das comunicações, evidentemente, naturalmente, o Bolsonaro está tentando beneficiar o SBT, trazendo, trazendo, né, a Copa América para o Brasil. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, a grande interessada, né, a grande interessada na vinda da Copa América para o Brasil é o SBT. agora, quem tem interesse político, quem tem interesse político é o Bolsonaro, que enxerga na Copa América uma oportunidade, uma possibilidade, imagina o Bolsonaro botar um técnico que é bolsonarista, convocar jogadores bolsonaristas, e ele aposta no que ele possa ganhar o título. Eu estou torcendo, eu estou torcendo o seguinte, eu estou torcendo que o Tite não saia, agora eu estou torcendo para o Tite, estou torcendo para o Tite, eles colocaram a hashtag PTTite, Petite, Petite, colocaram a hashtag PTTite, Petite, colocaram a hashtag PTTite, eu estou torcendo que o Tite fique, e se sair a Copa América, estou torcendo que os bolsonaristas, de raiva, de raiva do Tite, parem de usar a camiseta da seleção, porque se os bolsonaristas decidissem não usar mais a camiseta da seleção, nós podíamos voltar a usar a camiseta da seleção, eu não uso uma camiseta da seleção desde 2016, eu nunca mais tive coragem, coloque a hashtag Petite, coloque a hashtag PT Petite, coloque a hashtag Petite, vamos dar uma força para o Tite, coloque a hashtag Petite, né, eu não uso uma camiseta da seleção desde 2016, né, essa história que o Wilson Oliveira está contando aqui, só quem conhece, quem não se lembra, o Wilson diz, primeiro lugar, só nós que gostamos de futebol que sabemos dessa história, só nós que gostamos do futebol, na Copa de 70, a Copa de 70, o Wilson está lembrando aqui, o João Saldanha era o técnico da seleção das eliminatórias, o João Saldanha era um cara de esquerda, e os militares não queriam o João Saldanha de técnico na Copa de 70, eles afastaram o João Saldanha e botaram o Zagalo, afastaram o João Saldanha na Copa de 70 e botaram o Zagalo, e foram, né, e aquela famosa Copa, 90 milhões em ação para frente Brasil, salve, a seleção, os militares transformaram a Copa de 70 numa grande propaganda do regime militar, os mais novos aqui não lembram disso, né, tinha uma música que era 90 milhões em ação para frente Brasil, do meu coração, aí, eles usavam um adesivo que era Brasil, ame ou deixe, Brasil, ame ou deixe, esse era o lema da ditadura, ele foi muito propagandeado na Copa de 70, né, depois a Copa de 78 foi na Argentina, gente, a Copa de 78 na Argentina é um escândalo, a Copa de 78 foi roubada pela Argentina, eu gosto do futebol argentino, eu gosto dos argentinos, mas a Copa de 70 ela foi escandalosamente roubada, a Copa de 70 foi escandalosamente roubada, né, a ditadura militar comprou tinha um jogo contra o Peru, o Brasil estava no Machado junto com o Argentino, o Brasil saiu daquela Copa de 78 sem perder nenhum jogo, teve um jogo histórico, um jogo histórico do Brasil e Argentina, aí, Rosário, Rosário, 78, o jogo foi 0x0, jogo histórico, e aí, os dois jogaram contra o Peru, o Brasil ganhou no Peru, a Argentina precisava ganhar no Peru, o Peru tinha um time bom e o Peru tocou, a Argentina tocou 6x0 no Peru na Copa de 78, 6x0, e aí foi pra final e ganhou a final da Argentina, então, muitas vezes, muitas vezes o futebol ele é utilizado, ele é utilizado pelas, especialmente por governos autoritários, e o Bolsonaro está tentando, o Bolsonaro está tentando fazer isso, está tentando transformar a Copa América num momento de propaganda do seu governo, do seu regime, para isso, ele quer afastar o Tite, coloque a hashtag aí, Petite, eu estou com o Tite, P, P, Tite, P, Tite, eu estou com o Tite, estou fechado com o Tite, estou fechado com o Tite, né, essa Copa América do Brasil é uma provocação, gente, que razão, por que razão, fica o Tite fora Bolsonaro, gostei desse, gostei dessa aqui, fica Tite, fica o Tite fora Bolsonaro, Petite, Petite, fica, fora Bolsonaro, gostei dessa aqui, Petite, fora Bolsonaro, vamos usar essa hashtag aqui que a Ângela Amaral lançou, Tite, fica, Petite, fica, bota Petite, fica, fora Bolsonaro, Petite fica, fora Bolsonaro, né, é isso aí, né, ali, Augustinho, é isso aí, né, 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 futebol muitas vezes, né, muitas vezes, é, foi utilizado para manipulação, especialmente aqui, na Espanha, a Espanha do Franco, muito bem, muito bem, Orlando Franco, General Franco, Generalíssimo Franco, era um torcedor fanático do Real Madrid, torcedor fanático do Real Madrid, né, não tenho, Alain Castro, não tenho ainda o resultado da eleição do Peru, né, não tenho ainda o resultado da eleição do Peru, então, eu sou contra essa Copa América no Brasil, a Copa América, a Copa Covid, sou contra a Copa, a Copa, a Copa América no Brasil, a Copa Covid no Brasil, sou contra, né, e tô com o Tite, né, e tô torcendo pra que o Bolsonaro não consiga fazer o que ele pretende, que é se apropriar totalmente do futebol brasileiro, totalmente do futebol brasileiro. Sabe uma coisa, gente, olha só, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu posso estar enganado no que eu vou dizer pra vocês, eu sou torcedor do Inter, eu posso ser deputado, posso ser senador, posso ser governador, vocês nunca vão me ver com a camiseta do Grêmio, vocês nunca vão me ver, eu tenho o maior respeito, olha, torcida do Grêmio, é uma torcida, né, brilhenta, corajosa, mas merece o meu respeito, assim como eu sei que um gremista jamais ia botar a camiseta do Inter, gente, o cara que é torcedor de verdade, o cara que é torcedor de verdade, do Grêmio, ele não vai botar a camiseta do Inter, se ele botar, ele é um oportunista, ele é um oportunista, um goiado, né, o Colorado é Colorado, gremista é gremista, o Bolsonaro, gente, um dia tá com a camiseta do Flamengo, um dia tá com a camiseta do Palmeiras, um dia tá com a camiseta do Inter, um dia tá com a camiseta do Grêmio, um dia tá com a camiseta do Santos, esse cara, bicho, é o típico do oportunista do futebol, esse cara é o tipo, é o típico do, quer saber um cara oportunista? É o cara que cada dia dá com a camiseta de um time, primeiro cara não tem time, primeiro cara não tem time, Em primeiro lugar, não tem time. Porque se ele tivesse time, ele não andava cada dia com o cabineiro. Isso é pra fazer demagogia. Isso é pra fazer demagogia. Isso é oportunista. Torcedor, gente, ó. Torcedor tá com o seu time na vitória e na derrota. Não importa. Torcedor só de... Vitória não é torcedor. Torcedor que só tem time quando ganha não é torcedor. Não é fiel a nada. É um oportunista. Sempre foi um oportunista. Nunca valeu nada. Esse Bolsonaro nunca valeu nada. Sempre foi um oportunista. Coloque a hashtag aí fora Bolsonaro. Coloque a hashtag fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Petite fica fora Bolsonaro. Petite fica fora Bolsonaro. Eu gostei dessa. Petite fica fora Bolsonaro. Agora, gostei dessa. Achei bem legal essa graça, né? É, gente. Claro que assim, o que acontece, gente? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu tenho time em outros estados. Isso é normal. Isso é normal. A gente torcer por time de outros estados. Então, eu tenho time em outros estados. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu sou vascaíno. No Rio de Janeiro eu sou vascaíno. Em São Paulo eu sou corintiano. Em Minas Gerais eu sou do Cruzeiro. Em Minas Gerais eu sou do Cruzeiro. Em São Paulo eu sou do Corinthians. No Rio de Janeiro eu sou do Vasco. No Recife eu sou do Náutico. No Recife eu sou do Náutico. Na Bahia. Na Bahia. Eu sou do Bahia. No Ceará eu sou do Ceará. No Ceará. Na Bahia eu sou do Bahia. Em Pernambuco eu sou do Náutico. No Ceará eu sou do Ceará. No Rio de Janeiro eu sou do Vasco. Em São Paulo eu sou do Corinthians. Em Minas Gerais eu sou do Cruzeiro. Em Minas Gerais eu sou do Cruzeiro. E vocês são os times que eu torço. Então, agora, o cara tem que ter time, né, gente? Tem que ter time. Na Argentina... Na Argentina eu sou do Boca Junos. Sou do Boca Junos. E no Uruguai... No Uruguai eu sou do Pearol. Sou do Pearol de Montevideo. Na Argentina eu sou do Boca. E no Uruguai eu sou do Pearol. Sou do Pearol. Eu não sei o resultado da eleição do Peru. Até agora eu não sei o resultado da eleição do Peru. E é isso aí, Valpar. Sou colorado. Meu time é o Inter. Meu time do coração é o Inter. Todo o Brasil... Agora, lá no Campeonato Carioca... Bom, lá no Campeonato deles eu torço pro Vasco. Lá no Campeonato Paulista eu torço pro Corinthians. Lá no Campeonato Mineiro eu torço pro Cruzeiro. Mas eu sou colorado. Evidente que eu sou colorado, né, gente? Sou colorado cruz na testa, como você diz. É isso aí. É isso aí. Confiança no Sergipe. Opa, confiança no Sergipe. Eu gosto de confiança. Eu gosto de confiança. Tá bom, Amanda? Eu vou ser torcedor do Confiança em Sergipe. Vou ser torcedor do Confiança em Sergipe. Gente, ó... A gente... A gente volta mais. Vamos acompanhar aí como é que vai evoluir. Como é que vai evoluir esse negócio da CBF. Eu tô com o Tite. É, Valder. Inter e Corinthians 2005. Foi aquele famoso campeonato que anularam as 11 partidas, que nos tiraram o título, que teve aquele lance do pênalti no Tinga, e não só não marcaram o pênalti no Tinga, como expulsaram o Tinga. O Valder Araújo tá falando aqui sobre o campeonato de 2005. Era o campeonato pro Inter ser campeão, anularam 11 partidas. Anularam 11 partidas. E o Inter ainda poderia ganhar o título. E teve um pênalti escandaloso cometido contra o Tite. E não só não marcaram o pênalti, como acabaram expulsando, né? Como acabaram expulsando o nosso galo fino, né? Gente, o... Um grande abraço pra vocês. E... Quem puder aí mandar uma hashtag Fora Bolsonaro, coloque hashtag Fora Bolsonaro, Marco Martins. Coloque hashtag Fora Bolsonaro, né? E vamos ficar juntos. Um grande abraço pra vocês. Fica Tite. Fora Bolsonaro. Fica Tite. Fora Bolsonaro.